Com a presença do presidente Bolsonaro, que vem dia 11 a Maringá, à tarde, 16 horas, vai ter uma fala lá no Parque Exposição, então todo mundo convidado, às 14 horas uma motocicleta do aeroporto até o Parque Exposição, então vai assinar aqui o contrato do Contorno Sul Metropolitano de Maringá, uma obra de 253 milhões de reais. Uma grande alegria para nós, esse aniversário de Maringá.